Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui uma dica de como tirar a barba do sabão ou detergente que você faz, ele fica babento. Então eu trouxe aqui, eu tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês, esse sabão aqui que eu fiz, e ele ficou um pouco babento, não está muito não. Então, para mim até que dá para usar, só que tem pessoas que não gostam, né? Então, ó, como que ele ficou? Ele ficou meio puxento, tá? Ó, agora eu vou explicar como que tira essa barba, ó, viu? Como que ele ficou? Eu tenho aqui, mais ou menos, um litro e meio. Ó, vamos tirar a barba desse sabão. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui o que eu já tirei. Olha só, esse aqui já faz uma semana, deixa eu pegar aqui, ó, uma semana que eu tirei a barba dele. Olha só que lindo que ficou, ó, tá vendo? Viu que ele não está puxento? Ó, tá vendo? Como que ficou esse sabão? Maravilhoso, ó, não tem nenhuma barba, ó, ficou muito bom mesmo, ó, viu? Vamos pôr mais um pouco aqui para vocês verem, ó, como que ficou, ó. Ficou maravilhoso, pessoal. Vamos lá tirar a barba daquele. Vamos ver isso aqui do lado. Agora vamos tirar a barba desse aqui. Aqui eu tenho um litro, é um litro e meio, vai dar de sabão. Aqui eu tenho 300 ml de água, temperatura ambiente. E três colheres, ó, três colheres de maisena. Vou colocar aqui bem cheias nessa água, viu? Três. Vamos misturar e vamos colocar nesse sabão. Gente, para cada litro de sabão, coloca duas colheres de sopa de maisena, tá? Agora que eu misturei aqui, vamos misturar no nosso sabão. Vai colocando desfoco e vai mexendo. Não coloca tudo de uma vez, não. Não coloca tudo de uma vez, não. Tem que mexer bastante, viu? Vou colocar mais um pouco. Vamos misturar isso. E vou colocar o restante. E vou colocar o restante. E vamos misturar bastante. Ó, tá vendo que ele já tá soltando? Agora, vamos colocar um detergente. Eu tô usando aqui um detergente de coco. Aqui eu tenho 400 ml. Vou colocar os fogos, pra ver se vai precisar de tudo ou não. Porque a maisena, ela tira a baba, certo? Só que como eu coloquei com água, pra não deixar esse sabão mais fraco, vou colocar também o detergente. Porque, além de deixar, ajudar a tirar a baba, que é o detergente, também ajuda a tirar, vai deixar o sabão mais potente, espumar mais ainda. Porque, porque eu coloquei água, porque eu coloquei água aqui, pra não deixar ele ficar fraco, mas olha só como ele já tá, viu? É só você mexer bastante, ó. Agora, vamos colocar um pouco de detergente. Conforme eu vou colocando os fogos aqui, eu vou ver se vai precisar do tubo ou não. Ó. Coloco um pouco. Vou mexer bastante aqui. Olha só, pessoal. Tá ficando com uma beleza. Colocar mais. Dá uma boa mexida aqui. Olha, pessoal. Eu vou colocar o restante, tá? Vou colocar aqui, todo esse detergente. Já mexi bastante aqui. Continuar mexendo, olha só, olha que beleza Que ficou Tem que mexer bastante, viu? Não é só um pouquinho jogar e já Não, tem que mexer Tem que incorporar tudo Olha aí Olha como que ficou Olha só, pessoal Não tem mais barba Olha só pra vocês verem Como que ficou esse sabão Olha aí, que beleza Tá vendo? Ficou maravilhoso, pessoal Olha só Tá vendo? Não tem mais barba nele Agora é só Engarrafar Aquele outro que eu mostrei pra vocês Olha que lindo que ficou Aquele já faz uma semana Que eu tirei a barba dele E ele tá do mesmo jeitinho Maravilhoso Já pôr aqui Pra vocês verem Vou engarrafar ele Olha, pessoal Olha, pessoal Que beleza que ficou, viu? Ficou muito bom mesmo Então, pessoal A minha dica de hoje Foi essa Espero que vocês tenham gostado Que vocês aproveitem Pra consertar Tirar a barba Quer dizer Do sabão de vocês Tá? E que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau